Crescimento econômico, geração de empregos e inflação baixa. Este é o retrato do Brasil no fim deste ano. A economia está crescendo, crescendo mais do que o esperado. Os empregos estão sendo criados. Os analistas esperavam que se criasse emprego no Brasil, e teve líquidos entre entradas e saídas a partir de agosto. A partir de abril já começou a ser positivo. Uma média de 20 mil por mês, subiu para 30, já quase 80 em outubro, um pouco mais de 70. E esperamos continuar subindo, superar 100, de maneira que cada vez mais estejamos criando emprego. A inflação caiu, a inflação está baixa. Em resumo, a economia está pegando força, pegando corpo, a política econômica está tendo sucesso. E isso é o que é mais relevante e vamos perseguir, prosseguir nessa linha em 2018. Com este raio-x da economia, o ministro da Fazenda manteve as previsões de crescimento para 2017 de 1,1% e para o ano que vem de 3%. Mais crescimento, segundo Henrique Meirelles, também significa uma maior arrecadação, o que vai permitir que o Brasil cumpra o teto de gastos e a meta fiscal em 2018, que é a economia que o governo faz para saudar a dívida pública. Envolve a arrecadação e despesas, portanto, as duas partes. O país está crescendo mais do que o previsto. Nós temos já uma previsão revista de crescimento para o ano de 2018 de 3%, estava em 2,5% e antes até muito mais baixo do que isso, portanto é um crescimento forte. Isso terá um impacto forte na receita. As declarações foram dadas neste encontro com jornalistas e o assunto reforma da Previdência também esteve na pauta. Como a proposta que muda as regras da Previdência ficou para o ano que vem, o ministro da Fazenda adiantou que ainda nesta semana vai conversar sobre o assunto com as agências de classificação de risco que avaliam a saúde da economia brasileira. A ideia é explicar o panorama do governo até fevereiro, quando está agendada a votação da proposta na Câmara dos Deputados. Eu acredito que a preocupação maior das agências será, em última análise, com a Previdência. Se será ou não aprovada a Previdência. Até que ponto o adiamento é um sinal de não aprovação ou foi feito exatamente para ter maior chance de aprovação. Isso é o que será discutido.